Vocês estavam com saudades de verem Arcádia aqui no canal? Tavam nada porque tem Arcádia toda semana aqui no canal, já tem um bom tempo. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre essa série muito legal aí, idealizada por Guilherme Del Toro. Bom, então nesse vídeo eu vou falar sobre qual Jim é o Jim mais forte, mais poderoso. Bora ver esse vídeo juntos até o final pra gente saber qual Jim é o mais forte de contos de Arcádia. Essa dúvida sobre qual Jim é o Jim mais poderoso de Arcádia, o mais forte, qual a versão do nosso protagonista é a mais poderosa aí dos contos de Arcádia, do universo que a gente gosta tanto. Afinal, a gente só tem dois Jims pra comparar. Um deles seria o híbrido e o outro seria o Jim como Mega Troll ou então transformado ali totalmente num troll. A gente já sabe que a armadura, que o amuleto do Caçador de Trolls é extremamente poderoso. E junto com ele vem um pacotinho ali que deixa o Caçador de Trolls ainda mais forte. Como a gente pode ver diversas vezes na série, o Jim não usa só a armadura como uma forma de defesa e a espada à luz do dia pra transformar os Trolls em pedra. Muito pelo contrário, a armadura ali dá mais força, mais defesa, mais agilidade, né? Porque a gente vê o Jim saltando de lugares absurdamente um longe do outro, né? Se a gente pode dizer assim, e aguentar espadadas e porradas de Trolls, que são seres com muita força bruta e bem maiores do que ele. E ele aguenta. Então o amuleto é um bônus, é um plus bastante poderoso ali pra quem tá vestindo esse amuleto mágico feito pelo Merlin. Mas vamos cortar esse papo e partir pro que interessa. Mas antes eu quero deixar bem claro que o Jim humano não estaria aqui nesse páreo, nessa briga. Não desmerecendo a forma humana do Jim, que é a minha preferida, eu torci muito pra que ele voltasse a ser humano. Afinal, o coração do Jim é que o transformou no atual Caçador de Trolls. Então ele é poderoso do jeitinho lá que ele é. Mas a gente tá comparando então aqui as versões do Jim híbrida e Troll. A versão híbrida do nosso herói é incrivelmente overpower, super OP, super poderoso. E a gente vê ele se transformar num híbrido na terceira temporada de Caçadores de Trolls. E o Jim aparece logo numa batalha incrível contra o Gunmar e o Angor Rock. E durante essa batalha o Jim acaba enfrentando os dois ao mesmo tempo. Eu tenho que deixar isso muito bem frisado aqui pra gente ver o nível de poder que o Jim acabou chegando, né? Ao se transformar num híbrido usando sim o amuleto, mais a força, o poder, o que vocês quiserem colocar aí de Trolls, e o coração humano dele. Então ele ficou muito, mas muito poderoso mesmo. A gente já pode começar a falar, obviamente, do Jim como um Mega Troll. Ele foi transformado pelo fragmento de Onix, que possui a magia dos Arcanos. Afinal, o Rei Arthur foi transformado ou amaldiçoado com a magia dos Arcanos, se transformando, se tornando no Cavaleiro Verde. Quando o Jim se transforma no Mega Troll, ele tem a sua força física, toda aquela força bruta elevado a muitas e muitas potências. Tanto que ele tira o ar de lugar, assim como se fosse um peso de papel. Uma coisa simples e fácil de fazer. Além, claro, de ter enfrentado o Arthur durante um curto período de tempo, até ele ser dominado. Então, obviamente, o Jim como Mega Troll também é muito forte. Mas acredito que essa força toda seja mais em força bruta, né? Se ele der um socão na parede, ele arrebenta aquela parede toda. Bom, esse vídeo já tá chegando no final, e o meu veredito, eu acredito, né? Não sei vocês, deixem aqui nos comentários o que vocês acham, suas teorias, o quanto o Jim híbrido é forte, ou o Mega Troll é mais forte ainda. Mas o meu veredito é que o Jim meio humano e meio troll é muito mais forte do que o Jim totalmente troll. E o motivo, talvez eu já tenha explicado diversas vezes. O amuleto é muito poderoso. E quando o Jim tá na versão dele como eclipse, é a combinação de outras pedras mágicas, além da luz do dia. Pensa, é muito poder pra uma pessoa só. E ele enfrentou, facinho, o Gunmar e o Angor Rot. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, dois super trolls. Então, com certeza, o Jim na sua forma híbrida é o Jim mais poderoso ali de arcade. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. O que vocês acharam, o que vocês acham desse Jim híbrido? Eu sei que agora, como humano e possivelmente usando a Excalibur, o Jim fique ainda mais poderoso. Não esqueçam de comentar bastante, que eu respondo a todos vocês. Falou, valeu e bye bye! Tchau, tchau!